Todos nós sabemos que tu passaste por um momento difícil. Sim. Passou. Já está. Qual é a situação neste momento? Neste momento, muito boa, muito boa. Ou seja, o facto de ter passado o problema com que me deparei, da melhor forma, e de ter ultrapassado da melhor forma, faz com que eu agora sinta outra motivação, outro gostar de viver, gostar de andar aqui. Isto foi mesmo ultrapassar aquele maior desafio que me apareceu e está ultrapassado. Portanto, agora tenho muita vontade de viver, de fazer coisas novas, repetir coisas que gostava e cada vez tudo tem mais valor. Olha, nunca tinhas parado tanto tempo na tua vida, pois não? Isso para um ator, trabalhar não, tu sempre trabalhaste, não é? Felizmente. Felizmente, não é? Felizmente. Isso, para além, pronto, há o processo em si, mas parar, obriga-nos, vum, olhar lá para dentro. O que é que viste? Sim. Vi um... Viste um homem realizado ou viste um homem ainda com muitas coisas para fazer? Vi os dois. Vi um homem realizado com tudo o que fiz até agora, porque sei que atingi objetivos pelos quais lutava já há algum tempo, profissionalmente, na vida, pessoalmente, e comecei a pensar que há tanta coisa que ainda quero explorar, e que quero fazer, e que quero aprender, e que quero partilhar, e que quero dar, que realmente este andar aqui é mesmo bom. Às vezes não valorizamos muito. Não, não, não. Às vezes somos chatos e injustos até connosco próprio. Sim, e chateamos-nos com pequeninas coisas que não valem a pena, que nos tiram a alegria, que nos tiram a felicidade, que desvalorizam aquilo que temos de bom. E acho que, nesse sentido, ganhei outra perspectiva perante a vida.